E aí Maracos por Corrida! E aí, vocês também vão participar da Maratona de Curitiba? Sim! Eu e o menino Bob estaremos na Maratona de Curitiba Vamos fazer o revezamento lá de 21 quilômetros Vai ser realizado no dia 19 de novembro agora Domingão, também conhecido como o próximo domingo E no dia... E no dia anterior, no dia 18 de novembro Vai rolar um jantar de massas Espetacular! Uau! Nossa! Caralho, mano! Peraí que eu preciso pegar a cola aqui, ó Então no sábado, dia 18 de novembro Das 19 às 22 horas Vai ter um jantar de massas Comida! E esse jantar de massas vai ser na... Salepepe Salepepe É isso mesmo, Sérgio? Sérgio Rocha? Ressaurante Salepepe Vai ter todas as informações aqui na descrição do vídeo E sabe o que é uma aí da hora? Uma aí da hora? Uma aí da hora? Estarão lá nesse jantar de massas aí O pessoal do Corrida no Ar Sérgio Rocha O Niche Eu? O Edu do Tênis Certo Filha da p*** E o pessoal da V8 Assessoria É o que armou o esquema aí pra nós Obrigado, galera da V8! Vamos nessa! E o Michael do Canal Corredores Ele não vai? Arregou! Pra participar desse jantar de massas Basta você fazer uma pré-inscrição Que eu vou deixar Eu deixo o link aqui na descrição do vídeo Vai ter o link lá Você faz a sua pré-inscrição Confirmando a sua presença no jantar de massa Deu cagado pra que é muito bom Estalado de folha, salada, mi, espaguete, pomodoro, linhoque O resto de mojega, manzanha, bolonesa Frango ganhado, picadinho, ovo, gajo, molho E o resto tá tudo na descrição, cara Eu não consigo falar tudo isso Que eu já fico com fome Tô cagado de fome O valor da pessoa fica por 50 reais Fora as bebidas E os 10% do garçom O garçom tem que ganhar o dele, né? Todas as informações estão na descrição do vídeo Então você corre lá, dá uma olhada Já conta pras inscrições Porque as vagas são limitadas Limitadas, limitadas Ah, ah, ah Vão ter sorteio de brindes também Então se você estiver lá, for participar Se estiver presente lá com a gente Fazendo, batendo papo, comendo Tocando ideia, falando da maratona, da minha maratona Você vai participar de sorteio de diversos brindes Que a gente vai levar, ó Brinde pra caramba Um monte de brinde, um monte de brinde Brinde, vai ter brinde Então é isso, galera Corre lá no link Tenta se inscrever Porque as vagas são limitadas Tem muita gente já tentando se inscrever Aaaaaaa A pessoa já foi se inscrevendo Aaaaaa Então corre lá Vamos lá Te encontro em Curitiba Dia 18 e dia 19 Nós vamos correr lá Falou Tchau